Olá, ovelhinhas, a paz, o Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Tô passando aqui bem rapidamente pra deixar essa oração aqui gravada pra que todos nós possamos orar juntos essa oração da meia-noite, tá? Em nome de Jesus. Eu vou convidar todos a compartilhar também, se você puder. Compartilha, por favor, tá? Com as pessoas que você ama e quer abençoar. E se inscreva no canal, ative as notificações, tocando naquele sininho e na palavra todas. E antes de você sair, deixa o seu like pra abençoar o canal. Por favor, não esquece isso, tá? O like é muito importante. Muito importante. E não esqueça da palavra das nove da noite. Cuida pra que ninguém venha apagar a sua lâmpada, tá? Mantenha sempre acesa a chama da fé, a chama da palavra dentro de você. A palavra é luz. Se você a tem, você brilha. Se você não tem, você não brilha. E o morno, o morno não serve pra nada. O morno não tem identidade, não tem qualidade. Ele perde a essência. Tudo, até o frio que fica morno, perde a essência. Eu ensinei isso pra vocês, né? Aquela Coca-Cola. Que tava geladinha. Quando ela fica morna, ela perde a identidade, a essência, o sabor. Se você congelar ela de novo, ela não volta mais a ser o que era. O quente, ele tem um sabor. Quando ele fica morno, ele perde a essência também. Café, por exemplo. Você pode esquentar novamente, que já não tem mais a mesma qualidade. Feijão. Hum, feijão. O feijão, quando você faz ele na hora, quentinho, aquele caldinho. Não precisa nem de alho, só você colocar um pouquinho de sal, aquela coisa. Depois, o costume das pessoas é o que? Guardar em pequenas porções, no freezer, né? E depois ir fazendo o feijão. Não é a mesma coisa. É bom tudo, mas não é a mesma coisa. O arroz, na hora, hum, soltinho. Depois que esfriou, pode esquentar. Não é mais a mesma coisa. Depois que ele fica naquela qualidade, não fica gelado, fica, né? Assim somos nós. Nunca permita que a sua vida, a sua fé seja morna. Nunca permita, nunca. Cuide disso o tempo todo. Para que você não seja comparado a um vômito, como a Bíblia diz. Estou prestes a vomitar-te da minha boca, o Senhor disse, para aqueles que são mornos. Que o moso não tem fé para orar, não tem qualidade na busca. Não tem nada, não apresenta nada. Tudo dele é fraco, né? Está sempre desanimado, reclamando. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus? Então ore comigo, pegue o seu copo com água. Vou colocar as fotos aqui, ó, diante de mim, tá? E o meu copo com água aqui na minha frente. E vou orar com você agora. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero aqui pedir a sua bênção, em nome de Jesus, para essa noite de sono, meu Pai. Que tenhamos uma noite de sono maravilhosa, um dia extraordinário. E eu quero pedir ao Senhor que venha consagrar a nossa semana. O primeiro dia já se passou, que foi o domingo. Pedimos ao Senhor que consagre os próximos seis dias, que o Seu nome venha a ser glorificado na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, poderosamente. Essa campanha de portas abertas, essa campanha da chave. Cada foto que está sendo enviada, põe as suas mãos poderosas e restaura, eu te peço. Em nome de Jesus, consagra, meu Pai, poderosamente, cada foto que está aqui, as que estão sendo enviadas. Consagra o jejum que eu entrego ao Senhor agora. Agora, Pai, eu abro o jejum diante da Tua presença, pela vida de todos os dizimistas, aqueles que são membros do canal, os assinantes do canal. Meu Deus, que eles possam prosperar, crescer, eu te peço. Abre todas as portas e eu continuo crendo, Pai, que até o final do mês, a bênção financeira, um dinheiro a mais, vai chegar na mão dessa ovelhinha para Te glorificar. Eu declaro isso, eu profetizo isso. Consagra o nosso copo com água. Quem beber, seja livre, curado, abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba a sua água. Glória a Deus, que maravilha. Durma bem, tá? Descanse. A semana vai começar aí agora, né? Primeiro, o segundo dia da semana. E seja uma semana maravilhosa na Tua vida, tá bom? Em nome de Jesus, o final do mês está chegando, hein? Eita glória, estou de jejum por você a partir de agora. Se prepara que vai chegar a bênção financeira aí na sua mão. Tá bom? Recebe? Toma posse. Amo vocês, fiquem com Deus. Se precisar, é só chamar. Durma bem, boa noite.